O que é pesado, eu não gosto de falar disso também. Não, então vamos falar no bagulho mais pesado ainda. Caralho! Baseado no que tu estudou, do evangelho e tal, tudo isso aí, cara, como é que funciona o inferno? Tipo, como é que eu chego lá, tem como sair? Não, não. Tu quer saber isso mesmo? Não, mano. Não, não queira. Não, não, não. Você sabe, como é que eu me fudi e fui parar no inferno? E qual é o caminho sem volta? E é pra sempre, tá, mano? É pra sempre. É pra sempre. É pra sempre. O evangelho, cara, ele é completo. Mas Jesus, isso é uma parada que eu não lembro quem que me falou, teve um momento que quando Jesus estava sendo, ele foi crucificado, e aí ele desceu ao inferno, libertou uma galera. Ou eu tô viajando? Não, ele tirou as chaves da mão do diabo. Tá, ele não libertou ninguém. Não, não tem libertação. Entendi. Não, quem tá lá, tá lá. É eterno. Nossa, isso é mó deprê, né? Mas é o evangelho completo. Porque tem gente que consegue viver o inferno já na Terra, né? Mas a Bíblia diz que pro inferno é aqueles que morrem sem salvação, sem o Senhor. Sem encontrar-se com o Criador, entende? Mas é um assunto bem, assim, cara, é bem profundo e que tem muitas nuances teológicas quando se trata sobre isso e que, como a gente estava falando, pode gerar uma confusão ainda maior na internet. Mas, assim, uma coisa que você precisa saber. Existe. Entendeu? Existe. Existe o inferno e se você não entender e compreendendo o evangelho, não reconhecer aquilo, esse é o final. Então, existe, mas assim... Porque o antônimo disso é o céu, né? E pra a salvação, a Bíblia diz que eu preciso confessar e crer. Mas existem, existem, eu espero que existam algumas exceções. Por exemplo, uma criança... Existe, existe. Uma criança da Somália... Existe. O índio. O índio. Nunca o evangelho chegou até ele. É ignorância, é o tempo de ignorância. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Pronto. Então, existem os pregadores, os pregadores pregam. Mas no lugar onde um pregador nunca chegou, aonde o evangelho nunca chegou, eles são inocentes. Entendeu? Bom, mas é muito stonks, então, isso aí, né? Oi? Por quê? Ah, se eu nasci, sei lá, antes da sociedade ser inventada, eu automaticamente tô no céu. É, mas agora fudeu já, né? Agora a gente já ouviu de vários caras. Só essa semana, duas vezes. Não, a gente já era, né? Agora a gente precisa fazer alguma coisa, né? É isso aí. Ô, Gento, se fudeu também. Tem um monte de gente fodida aí também no chat. É, tá tudo abençoado, na verdade. Na verdade, tá tudo abençoado.